Palavras Palavras doem, mas que tiro a queima a roupa Palavras que nem sempre dizem a verdade Palavras soltas vagam pela eternidade Palavras lindas furam mágoas e feridas Palavras foram feitas pra contar a vida Se nenhum de nós puder ceder Uma palavra errada bota tudo a perder Melhor então é se calar Porque palavra errada sempre vem pra machucar E me damei pra te mostrar Que a dor do meu silêncio foi menor que o meu falar Estou aqui com você Com palavras de amor então pra te dizer Eu te amo Palavras Palavras que destroem nossos sentimentos Palavras duras ditas no pior momento Palavras impensadas sujam nossa boca Palavras doem, mas que tiro a queima a roupa Se nenhum de nós puder ceder Uma palavra errada bota tudo a perder Melhor então é se calar Porque palavra errada bota tudo a perder Porque palavra errada sempre vem pra machucar E me damei pra te mostrar Que a dor do meu silêncio foi menor que o meu falar Estou aqui com você Com palavras de amor Com palavras de amor então pra te dizer Com palavras de amor então pra te dizer Eu te amo 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 Eu te amo